Gente, eu tô recebendo, assim, muita mensagem pedindo pra eu ver os stories da Luísa Mel, só que já me avisaram que são cenas muito fortes e eu realmente não tenho estômago pra ver maltratos em animais, enfim. Mas pediram pra eu divulgar, então se vocês puderem, vão assistir os stories. Vocês vão ter todas as informações melhores lá, mas pelo que eu entendi, ela resgatou uns cachorros que estavam sendo maltratados, assim, absurdamente, de um canil, e ela precisa muito de ajuda financeira, quem puder doar, por favor, doe, eu vou tentar fazer a minha parte aqui. Então, assim, eu tenho vergonha de alguns seres humanos do que eles são capazes de fazer, e eu fico um pouco desacreditada de verdade. Mas vamos ajudar, porque vale muito a pena.